Dia 25 de abril é o dia mundial de luta contra a malária, uma doença infecciosa febril aguda transmitida pela picada do mosquito. Em Rolim de Moura, a Vigilância em Saúde está atenta aos cuidados com a doença. Malária no nosso município hoje quase, digamos que nós não temos casos de malária registrados no nosso município de Rolim de Moura. Nós temos malária importada, são malárias que vêm de outros municípios, tipo, vem muita malária aqui do Acre, do Amazonas, pessoas que vão visitar parente, passeio e tal. Aí eles contraem a malária lá e vêm para cá com os sintomas, a gente faz a coleta do material, do sangue, dá o diagnóstico e fazemos o tratamento. A malária é uma infecção parasitária que afeta os glóbulos vermelhos do sangue. É uma doença que pode ser evitada, detectável e tratável, que se apresenta mais comumente em regiões pobres. Os sintomas mais comuns são calafrios, febre alta, dores de cabeça e musculares, aumento dos batimentos cardíacos, dentre outros. O Dia Mundial de Controle da Malária foi instituído em 2007 pela Organização Mundial da Saúde, cuja finalidade, reconhecer o esforço global no combate à doença, transmitida pelo mosquito. De acordo com o diretor de endemias do município, são dois tipos de malária e precisam de cuidados especiais no tratamento. Em Rondônia, foram registrados de 2022 a 2023, 17.137 casos da doença. Já em Rolim de Moura, só este ano, foram sete casos. Nós temos a malária falcíparo, que é uma malária mais agravante, e temos a malária viva, que já é uma malária mais, digamos, uma malária mais tranquila, mas não deixa de ser perigosa. Lógico que se não fazer o tratamento, ela pode ir a óbito. Existem casos de malária sintomáticas, não é porque é malária sintomática, são devidos casos de pessoas do próprio organismo, que podem ter uma malária sintomática. O que é sintomática? São pessoas que têm a malária e não sentem os sintomas. E esses são os casos gravíssimos que podem acontecer no nosso município, em outros municípios, e têm acontecido, de ter casos na família de todos terem malária, e essas pessoas não terem saído daquele local, para um local que existe malária, e aí tem um doente que não tem sintomas, ele não tem sintomas e tem a malária. E aí, quando acontece isso, é de costume colher o sangue, fazer a lâmina de todas aquelas pessoas daquela residência, e é onde você vai constatar a malária em uma pessoa que não tem sintomas. A doença é responsável por milhares de mortes ao redor do mundo. O desafio está nas mãos dos países mais afetados pela doença, para que o tema seja mantido no topo da agenda política. Mobilize recursos e capacite as comunidades para que se mobilizem pela prevenção e pelo tratamento.